Eu já vi muitas pessoas se apropriarem da mensagem da graça de maneira equivocada e abraçando essa mensagem da graça de maneira equivocada se iludindo ao pensar que ficarem de braços cruzados vendo a vir acontecer vai atrair para elas bênçãos o nome disso, meu irmão, não é graça de Deus, é positivismo o nome disso é mentalização que não tem nada a ver com cristianismo pelo contrário, é completamente oposto a fé cristã na fé cristã, eu e você precisamos compreender que se queremos colher um salário no fim do mês, temos que trabalhar um mês se queremos viver uma igreja extraordinária, temos que investir nessa igreja se queremos ser pastores que ensinem a palavra de Deus de maneira tal que cresçamos em conhecimento e na palavra de Deus temos que sustentar esses pastores se queremos ser filhos educados, temos que discipliná-los se queremos ser uma família unida, temos que ter tempo juntos de Deus não se zomba e quanta gente tem tentado usar da graça de Deus como motivo para zombar do próprio Deus a graça de Deus, sem sombra de dúvida não é uma motivação para cruzarmos nossos braços e ver a vida passando na nossa janela o fato de estarmos seguros na salvação o fato de não ter o poder do pecado atuando sobre nós de tal forma que não possamos vencer o pecado não é uma desculpa para negligenciarmos nossas responsabilidades e deixarmos de carregar as nossas mochilas de Deus não se zomba aquilo que o homem plantar certamente colherá verso 10 e aqui nós encerramos por isso sempre que tivermos oportunidade façamos o bem a todos especialmente aos da família da fé o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo encerra esse trecho falando-nos uma conclusão óbvia diante do fato que de Deus não se zomba falando-nos diante do fato de que aquilo que plantamos colhemos Paulo então faz uma afirmação categórica nos afirmando que devemos fazer sempre o bem de acordo com a nossa oportunidade eu amo esse princípio da palavra de Deus escuta aqui Deus nunca nos pede algo que Ele já não nos tenha dado para que entreguemos isso é poderoso demais por isso, por exemplo ainda que veto testamentário eu amo o princípio do dízimo porque o dízimo é um percentual daquilo que nós recebemos nós não entregamos aquilo que não recebemos entregamos aquilo que temos e o que Paulo está dizendo é você tem a oportunidade faça alguma coisa faça alguma coisa tem algum irmão precisando de ajuda não diga para ele Deus te abençoe se você pode ajudar você tem um quarto na sua casa acolhe alguém na conferência da igreja você tem uma vaga no seu carro descubra algum irmão que vem no mesmo culto que você e ofereça carona a ele se você tem a oportunidade para fazer o bem faça e Paulo está dizendo isso não numa mentalidade franciscana o que ele está nos falando e nos afirmando é que se nós usarmos dessa oportunidade de fazer o bem nós colheremos o bem em outras palavras o que Paulo está dizendo é abençoar as pessoas ao seu redor é uma oportunidade de investimento na sua própria vida quando você estende a mão para o necessitado algum dia esse necessitado vai estender a mão para você e para que isso não fique apenas no clichê eu vou contar uma experiência muito legal que nós vivemos algum tempo atrás quando a igreja ainda era na Anitta Garibaldi no prédio da Anitta Garibaldi vinham muitos moradores de rua até nós pediram ajuda e socorro muitos, muitos mesmo era infindável porque a rodoviária era perto então as pessoas da rodoviária sempre caminhavam para a igreja porque diziam ah, lá na Onda Dura eles ajudam e aí então fazia aquela fila de NSS para ajudar e nós separávamos uma porcentagem um valor da nossa contribuição e arrecadação para ajudar aquelas pessoas comprando passagem para mandar elas de volta para a casa delas e aí várias vinham ah, eu vim de Blumenau para trabalhar e não achei trabalho e quero voltar para casa aí a gente ia até a rodoviária comprava uma passagem botava no ônibus e mandava e eu sempre eu sempre ficava meio tipo que coisa né será que a gente está desperdiçando dinheiro porque a gente está ajudando esse monte de gente Deus lá sabe aonde vão parar o que vão fazer e eu sempre fiquei com o sentimento de que aquilo talvez seria um desperdício até um tempo um dia se eu não me engano vai fazer uns três anos atrás mais ou menos num culto agora aqui nesse espaço eu vi um homem com uma família e aí no fim do culto ele veio me procurar e falou pastor você não lembra de mim mas eu lembro de você teve uma vez que eu fui na igreja onde era no antigo espaço pedi ajuda porque eu queria voltar pra minha casa que era em São Paulo porque eu havia decidido deixar as drogas e restaurar a minha vida com a minha família e você comprou uma passagem eu voltei pra São Paulo e eu fiz questão de vir aqui pra mostrar pra você a minha família e dizer que valeu a pena e eu olhei pra ele e falei uau valeu a pena eu estou contando essa história real pra aplicar exatamente o que Paulo está dizendo se você pode faça se você tem ter se você não tem não se sinta culpado por isso se você não pode não se sinta pressionado por isso mas de acordo com a sua oportunidade faça o bem a todos especialmente aos da família da fé e diante disso então o apóstolo Paulo ele encerra deixando-nos uma tônica qual tônica escute aqui a tua maior responsabilidade sem sombra de dúvida é a sua família sanguínea nunca tire leite da tua casa pra colocar na igreja nunca desampare a sua esposa seus filhos pra dar para os outros nós devemos dar daquilo que transborda não daquilo que sobra mas aquilo que nos é oportunizado se na tua casa teus filhos estão bem tua esposa está bem as coisas estão supridas sirva a igreja se elas não estão é tempo de você cuidar da sua casa precisamos ter maturidade e sabedoria pra lidar com isso Paulo deixa evidente em outro momento que a primazia do serviço cristão é a sua família porém depois que a nossa família está organizada as necessidades supridas Paulo então aponta para o serviço da igreja dizendo ei se envolva se preocupe se você tem oportunidade colabore faça parte se você pode dê abençoe as pessoas por meio e através da igreja e isso é tão poderoso porque eu sei e vejo quantas pessoas são extremamente avarentas mesquinhas na vida com a igreja mas essa mesma mesquinharia avareza não se apresenta quando por exemplo elas vão em um show ou fazer qualquer outra coisa Paulo está dizendo a tua família está cuidada ok agora é hora de cuidar da igreja agora é hora de cuidar dos teus irmãos que estão do seu lado agora é hora de ajudar os outros a carregar seus fardos seu casamento está bem ele foi restaurado não é hora de você pegar teu carro esquecer do mundo e cuidar da tua família é hora de você ajudar outros casamentos seus filhos estão bem estão educados não é hora de você lavar as mãos e ver o circo pegando fogo nas famílias ao seu redor é hora de cooperar de ajudar aqueles que precisam de ajuda portanto o princípio básico da palavra de Deus é se você tem oportunidade e não faz você está pecando se temos oportunidade de fazer o bem que façamos porque de Deus não se zomba aquilo que o homem plantar certamente ele colherá eu sou prova disso essa igreja é prova disso e muitos aqui são prova disso de Deus não se zomba não , aqui l